Galera, agora aqui direto da feira do gado aqui no sítio Rampo Ribão Lembra para vocês que a feira aqui acontece os domingos, a partir das 7 horas Peço que vocês ativem aí o sininho para receber notificações, mas a partir daí só o ouro, beleza? Mandar uns alôs, uns abraços aqui que a galera pediu Para dar início aqui para a pergunta do preço do gado, beleza? Um alô para Marinês Maria de São Paulo e seu marido Ivanildo, irmão do Zé Vieira de Agudãozinho Um alô para Raimundo em Costa Rica, Mato Grosso Um abraço para o povo de Juiz de Fora, Minas Gerais Um alô para Ivan Ricardo de Natal, Rio Grande do Norte Um abraço para Gabi, Jaesso e Cristina Paulo Afonso Bahia, beleza? Agora vamos uma pesquisa de preço para todos vocês ficarem saberem informados E saber comprar e saber vender, beleza? Quer comprar, quer vender, fique ligado no canal do Tinga, quer dizer que é só o ouro Olha aqui os garrote bons aqui, olha Isso aqui é do Júnior Tem garrote netisco, tem garrote neloro Isso aqui é uma pareia? É O que é o preço dessa pareia? A pareia é R$2.800 R$2.800 E os garrotes grandes é R$1.800, viu? Certo R$4.800 aí Olha, tem quatro aqui R$1.800 R$4.800, ó Garrote bons aqui R$4.800 É verdade Olha, isso aqui é R$2.000 Isso aqui é do Bruno Tá prestando só de parque, Willis É Isso aqui é do Pai Gora A R$2.000 Tá chegando mais os garrote aqui, ó Agora tá chegando bastante garrote aqui, ó R$2.000 É o Jorge Boiadeiro É o Jorge Boiadeiro Aí, Jorge Boiadeiro Jorge Boiadeiro não é freco, não E essa pareia é para vender? É para vender Olha, mão de carro Mãos perdidas Mãos perdidas Mãos garantidas aqui, ó Dois bezerros Açada para ele aqui, olha Agora é bem pareado Oi Olha o Carreiro aqui, ó Esse é o Carreiro, né? É Olha o Carreiro aí, ó Pequenininho, rapaz O Carreiro É verdade isso Ah, que pareinha 6.500 6.500 6.500, é? Mãos garantidas ali Pode carregar o carro Doitinho, o Bodraga Nós bota para o outro 6.500 6.500 a pareia Tem um contato para deixar, garoto? Não Tem não? E como é? O que você quer vender? Sem deixar um contato? O contato é o do negro Ah, do negro, é? É Certo Beleza O negro desenrola Desenrola Mãos cinco e somente Mãos cinco pedido Ele só 6.500 6.500 Olha 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 Esse é pedido mesmo, hein? Esse é o Romara Romara desenrola Ah, tá vendo só um gado bom E como o carro é tudo Não vende não, é? Não Só as vende do 2.1 Só as Beleza Tá, vai para botar água Tá valendo Olha Olha As paredes 3.000 e E 4.500 a outra, é? Essa aqui é 3.500 Aliás, 3.000 Essa aqui é 3.000 E a outra parede é 4.500 Só para Para vocês ficarem sabendo Quais são as parede de 3.000 Que é essa aqui E a outra parede aqui é de 4.500 Essa aqui é bem Olha esse pretinho aqui, ó 3.000 3.400 É só de cabresto Aqui não é manso de carro não Só de cabresto E esse gado aqui é do Léo também, ó Pessoal, quer comprar, quer vender Fique sempre ligado no canal do Tinga Tisil, ó E lembrando para vocês Que a feira aqui acontece O dia de domingo A partir das 7 horas Olha, tem umas garrotas lindas aqui, ó Muito boa isso aqui, ó Olha, olha aqui a parte de ponto Tem todo o preço aí Tem todo o preço Pronto, de 1.000 acima, pessoal Ó, de 1.000 acima que tem Ô, gado bom, viu Olha Acima de 1.000 tem aqui Ó, isso aqui é a partir de 1.000 reais que tem gado aqui, ó Esse gado aqui é do Léo Ô, gado bom, viu O preço dessa vaca, tá com quanto, hein? A vaca para vender com 3.500 3.500 Com bezerra boa no pé Ó, com bezerra boa no pé essa vaca 3.500 3.500 Essa vaca com bezerra no pé A vaca é bonita 3.500 reais a vaca Ó a vaca essa aí, essa de cabreta aí, ó Bezerra no pé Certo Olha a bezerrinha da vaca aí É bonitinho aqui, só a bezerrinha da vaca, ó Essa daqui Ó, a bezerrinha da vaca, essa aqui, ó 3.500 reais Hoje tem bastante cara aqui, ó Esse cara daqui, ó Esse aqui é grano Ó essa farinha aqui também, ó Olha, tá arrumado Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Olha o pequeninho, olha o pequeninho Olha o pequeninho O boi é teu, Jorge? O boi é teu? O boi é teu? O boi é teu? O boi é da vaca, né, Jorge? O boi é da vaca, velho Certo, ó Jorge, e o peixe dos garrotas? É 2.700, cara, velho 2.700, velho Ó o boi, Jorge Tchau Ué, ué, ué Isso aí, ó A 2.700 reais dos garrotas, ó Teu Jorge, garrota bonita aí, ó Quanto tem, Jorge? Aqui deu Tem 17 Tem 17? É Tem 17 Tem que ter um contato pra deixar não, só na feira, né? É Só na feira o que vende, né? É, só na feira Esse, Jorge, é desenrolado Esse aí, Jorge Esse aí Tá acontecendo Ó, aqui, pareia Pareia bonito isso aí, ó Dois boi, miga Oi Olha, as pareia a partir de 3.000 As pareia aqui, ó As pareia a partir de 3.000, ó A partir de 3.000, ó Vai tá com 1, 2, 3 pareia aí, ó A partir de 3.000, ó Eu queria pra destruir porque eu tava comprando Mas pra ter o dinheiro É, tá vendo? A parte tá com 2 pareia aqui, ó Isso aqui é monstro de carro, ó Ah, isso aqui, ó Essa pareia aqui é 6.200 Essa outra pareia, sabe? Isso aqui é... 7.000 7.000 Certo, ó Manso garantido Manso garantido, ó Essa pareia aqui, 7.000 Do João Manso garantido, ó Certo, ó Essa pareia aqui, ó 6.200 A outra, 7.000 Manso de carro perdido, ó Essa pareia Vamos pra trabalhar, né? Quem gosta de parir pra trabalhar Esse aqui, ó Esse aqui, ó Ele cumpriu pelo mesmo preço Na hora de dar o preço Ele dá o preço Ele cumpriu E ele aqui Ó Esse gato aqui é do João O João deu uma saída aqui Procurar o João pra saber o preço Do gato dele, viu? Quase todos iguais aqui Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E o outro lado Um outro que mais vermelho Maior é 2.600 Gado muito bom esse aqui, ó Poxa, tem bastante gado aqui, ó Ó, galera E o preço do gado aqui, como é que tá? Hoje é na garapa, então Na garapa? Hoje tem até de 1.500 Até de 1.500? Entende Ó, hoje De 1.500 1.200 Tem também, hein? Tem também, hein? De 1.000 Peixe com o outro É 2.500 2.500 Uma pareia que o galera tem aqui, ó Esses dois bonzinhos aqui É 3.500, ó 3.500 Esses dois aí, né? Bruseira Amarela 2 com 1 2.000 Dois mil reais, ó Esses dois, Tingo, ó Quem? 2.300 Certo, ó 2.300 os dois aí, ó Barato que só, ó Simaria 1.150 Baixou o preço Baixou, Tingo Esse aqui vermelho, Tingo, é 2 pontos 2.000, né? 2, ó Certo 2.000, ó Esse carro de vermelho aqui é 2.000 Preço Baixou o preço mesmo Baixou O galego tá baixando tudo mesmo É igual a camisinha, abaixa tudo Olha É Tirou a camiseta ou abaixou Esse galego é desenrolaado Isso aí, ó Vamos Vamos que vamos, galego Hoje veio... Camarão, não Como é o nome daquele bicho? É jacaré? Jacaré Caranguejo Caranguejo Tu vai comer um, Tingo? Quero nada Eu já vi, eu sonhei tu comendo caranguejo, agora é bonito tu comendo isso Sai fora Olha Olha as duas paredinhas aqui, ó Olha as paredinhas aqui, ó Olha as paredinhas aqui é 3.000 reais as paredinhas, ó Tem duas paredinhas 3.000 reais 3.000 reais Olha pessoal, essa paredinha aqui tem... Esse menor, 1.900 reais Olha esse carro de branco aqui, ó 3.000 reais Olha pessoal, essa paredinha aqui tem... Esse menor, 1.900 reais Ele tava assim de feijão aqui, né Aí ele não se chamou... E o pai dele tava um desbagado Aí, quando eu descobri tudo... O moleque matado, ele falou... Moleque... O que é esse meu bonde aí, ó 1.900 reais Ó pessoal, você lembra que é do João e do Léo que tá tudo misturado aqui, ó Eles têm bastante gado hoje aqui, ó E eu mando pra vocês que a feira aqui acontece o domingo, beleza? É isso aí, ó Ó, o João vai dar uma mexida no gado aqui, ó Pessoal, deixa um like aí pra fortalecer o meu canal do Tinkets, viu? Muito graças a todos vocês E a feira aqui é show, né? Acontece no dia de domingo, aqui no sítio Romp e Gibão Roupa do homem, isso aí, ó Deixar o convite pra todos vocês a comparecer aqui na próxima feira Isso aqui é a dois mil reais? É Ó, isso aqui é a dois mil reais de cigarrota aqui, ó E aqueles menorzinhos ali? Dois mil Mas rapazinha? Não, mas dá menorzinho Ah, certo Então, pessoal, nesse momento agora eu vou finalizando aqui Direto aqui da feira do gado do sítio Romp e Gibão Aqui é a zona rural da cidade de Estrela de Alagoas Direto pelo canal do Tinkets, viu? Quer comprar, quer vender, fica ligado sempre no canal, beleza? Valeu e até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau Tchau Tchau